Olá pessoal, aqui é o Alucinei Pena falando. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo diferente, pessoal. Vou fazer um vídeo que eu vou assustar o capítulo 21 da Bíblia do Pelecrino. Tem essa bíblia aqui que é onde eu faço os estudos. É uma bíblia católica, não é o conceito católico. Eu sei que a minha família é católica, mas não é o conceito católico frequentante. Mas esse capítulo 21, que fala a taqueta da Babilônia, a gente vai assustar ele hoje. E esse é um vídeo que eu sempre quis fazer, um estudo de um capítulo dessa bíblia aqui, pessoal. Que eu sempre estudo ela, sempre estudo os capítulos e a discernização ali. Ela foi nos anos 70, eu acho, que essa bíblia saiu ali, pessoal. Eu vou falar um pouquinho, vou falar só um pouquinho do profeta Isaías, né? Que ele viveu ali em 760 a.C. durante a Síria. E ele checou a Fifi a resistência de Jesus Salém, ao cerco das tropas de Senaquiripe. Que se tirou a cidade com um acerto de 185 mil assírios, pessoal. Em 701, ou seja, o profeta checou a Fifi a esse cerco de Jesus Salém, né? A gente tem Fifi aí, essas guerras proféticas que tem acontecido depois da falta do Estado de Israel e Jesus Salém novamente para os judeus. E ele Fifi, mais ou menos, numa época parecida com o que está ocorrendo no momento em que está se presagiando aí, né, pessoal? Aqui é a píblia do pericrilo. É interessantíssima para quem quiser dar uma procurada também nessas píblias de estudo. Pessoal, mas tem umas telongas. O versículo 21, eu já fiz um vídeo ali que mostrou todo o versículo 21, né, pessoal? Para quem quiser entrar ali no meu canal, vai achar. Vou deixar o link aí com a versão, com essa versão aqui que eu vou mostrar, esse março aqui do capítulo 21. Essa versão aqui que vai aparecer aqui em cima é a versão da píblia online, né? E tem, que tem toda a explicação. E essa aqui, onde nós fomos estudar aqui, pessoal, então... Ela, aquela tá papilona, ela é... A capítulo 21, ela é a píblia do pericrilo, então... Essa aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer sim, pessoal. Eu vou ler o certo é ler todo o versículo. Eu vou ler, então eu vou fazer o certo. Eu vou ler todo o versículo e depois eu venho versículo para versículo com a explicação e jogando um pouco da imagem ali, pessoal, para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo, cara, interessante mesmo. Oráculo Temarista Com torpilhões de que açoito o nequepe, penso o deserto, tenho o país temível. Manifestou-se a mim uma visão sinistra, o traitor traído, o devastador devastado. Subi elamitas, ao assétio medos, silenciais gemidos. Ao feriço minhas entranhas se agitam com esparsmos, angústias tomam conta de mim como angústias teperturiente. Então, pessoal, eu vou não ficar muito comprido o vídeo, eu vou realmente dar os dois primeiros capítulos, pessoal. Como começa, aqui vai ter a explicação. Vai ter a explicação 21, né? Ele dá uma explicação pássica, tum, autéis, o que vai acontecer. E depois ele vai entrando a explicação versículo a versículo desse oráculo aqui, pessoal, Temarista. Então, vamos entender o que vai acontecer. Vamos ver. A substância desse oráculo é uma notícia consciência que o heraldo profeta deve proclamar. Mas o poema é uma obra mestra de sustentação e afanso dinâmico. A notícia faz-se retardando exatamente até o final, criando uma tensão de expectativa. É isso que você vai ver nesse capítulo, pessoal. Ele faz-se retardando até chegar ao final. Vamos fazer o ápice final aqui, pessoal. Chegando já contra a setar. Então, e a primeira imagem, no caso, né? Que também nós podíamos deixar aqui. A primeira imagem. E vamos ler, então, o 1 e o 2. E vamos ver o que é que é de ser, pessoal. O Média e Elão, que na verdade são o Irã, né? Que são hoje, senão, hoje é a região do Irã. Pessoal, quando tu falar aqui, né? Piso de ter certo do mar. Quanto fões do vento do sul. Que tudo assola. Ele virá do ter certo. De uma terra terrível. Ele virá, né? Dura visão me foi anunciada. O Pérfito trata perfeitamente. E o Destrutor anda destruindo. Pode se tratar da guerra que está rolando, né? Sobe o Elão e se dia o Médio. Sobe o Elão. Se dia o Médio. A gente está vendo o Irã aqui se sitiando Israel aqui, pessoal. Como a gente está acompanhando a guerra ali na Síria. Que o Estrutor do Irã está sendo atacado aqui. Entreando a Síria e se sitiando. Ele se intrincheirando. Até o especialista falou, né? Que Israel não pode deixar as tropas do Irã se intrincheirarem ali no seu norte. Ali no sul da Síria. Ou seja, o Estrutor do Irã está chegando ali. Não estávamos rebeldes. Estão se intrincheirando para começar esse ataque a Israel. E o Estrutor diz que Israel não pode deixar esse intrincheiramento dessas tropas do Irã ali. No sul da Síria, cara. No norte de Israel. E olha o que diz o versículo. Que sobe o Elão. Se dia o Médio. Que já fiz cessar todo o seu chimido, cara. Entendeu, pessoal? Então, esses são os dois primeiros versículos. Aqui. Aqui você viu, né? Um pouco. Um pouco. Contra o Pilhões. Que açoito o Nequete. Vem de ter certo. No país temível, né, cara. Manifestou-se em mim uma visão sinistra. Como que está um pouco diferente essa tradução aqui. Eu acho mais interessante essa tua Bíblia do Pelicrino. Uma televisão horrível. Né, cara. E aqui já fala numa visão terrível. Uma visão sinistra, né, cara. Na vírgula do Pelicrino. É bem interessante, pessoal. Então, Supi, né. Elamitas e Aocétio Metos. Né, cara. Olha como que até o chamado é mais interessante, né. Do que ali, né. Sitia, O Média. E aqui não. Aqui ele já fala aqui. Aocétio Metos. Vem silenciar os gemidos. Esses dois primeiros, então, pessoal. Acorda que vem a questão, né. Começa a ter repente. Então, ele começa, né. A explicar, né. Como que o versículo já começa a ter repente, né. Começa a ter repente com esses turpilhões de areia. Aí você pode ver, pessoal. Que ele começa. Começa a ter repente com esses turpilhões de areia. Não sabemos de onde vem, nem de onde vão. Mas não o surpreende com sua violência inesperada. Começa a explicar pela metade. Trata-se de uma visão. Verbos no participio. Personagens que atuam. Fossos de comando. Elã pelo sul. Eméditos pelo norte. Gemidos, talvez, de povos suprimidos. Entendeu, pessoal? Essa questão. O Tefastator não tem nome. Tetou-se pelo contexto que se trata de Babilônia. Então, aqui termina os dois primeiros. O Tefastator, né, cara. O Tefastator anda devastando, né, cara. Ah, como eu disse o versículo, né, cara. Aqui, cara. O manifestou-se a mim, o traitor, o Tefastator, o Tefastator, né, cara. É a questão que, então, pode ser o Tefastator aqui nessa explicação. O Tefastator nessa explicação. Então, pode ser a própria Babilônia, né, cara. E a Babilônia, nesse caso aqui, seria no nosso contexto hoje, a grande Babilônia poderia ser a nova ordem mundial. Ou até mesmo aquela União Europeia. Ou até mesmo essa União das Nações, como a ONU, a OTAN também. Ou, no caso mesmo, a nova ordem mundial em si, né, cara. Esses países que querem o domínio global, né, cara. Na situação em que vem, e que vem patrocinando essa guerra ali no Oriente Médio também, né, cara. Continuar aqui, pessoal. Vamos ver quantos minutos deu aqui. Vamos tentar fazer um estudo mais rápido, né. Então, então aqui, depois a gente vai continuar, então. O feriço minhas estranhas se achitam. Vamos ver qual que vai ser a próxima imagem aqui. Depois tem essa. Vai até ao temor. Por isso, os meus lombos estão cheios de angústia. As tores se apotearam tem mim, como as tores está aquela que está à luz. Fiquei repartido quando vi e desanimado vendo isto. O meu coração se achita. O horror apafora-me. A noite que desejava me tornou um em temor. A noite que desejava me tornou um em temor. Interessante essa. A noite desejada. Aqui vai falar. Ao feriço minhas estranhas se achitam com espasmos. Angústia se tomou quando tem mim. Como angústia se te parturiente. O vir me consolam. O lar me espanta. O lar me espanta. Calma, meu senhor. Eu apliquei sem querer o... 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 A noite se tomou em temor. Como que é a capa aqui, né, cara? Tá? E aqui, né? A tarde de ser chata se transforma em pavor. Né, pessoal? Ao se ver, o profeta se espanta. E a tarde, né? Tão de ser chata se transforma em pavor. Aqui na tradução aqui do Tepipo Online, ela fala... Se tornou em temor. Então, foi agora o mais interessante, né? O mais interessante é a profecia em si, né, cara? Mas o... O mais... O mais... O mais interessante e o importante também é que... Então, o que que vai... Aqui o... O... Expressando líricamente sua chitação. A tarde, ou o crispúsculo, é a hora do descansulo. E tem aqui o valor simbólico. Ou seja, o crispúsculo, na hora do descanso, que ele tão desejava, na verdade, para ele se torna em temor. Pessoal, então vamos continuar aqui no... No 5. No 5, na tradução. Põe-se a mesa, estão de atalaia. Como em pebe, levantai-vos, príncipes. E untai o escudo. Porque assim me diz o Senhor. Vai, põe o sentinela. É ela que tiga o kefir. Sentinela fichando Jesus além de Israel, pessoal. Interessante. Aqui no... Aqui no... Na píblia do Pelicrino, fala... Prepaia a mesa e senteia a toalha. Comei e pepei. Tepé, capitões. Untai o escudo. Assim me falou o Senhor. Vai e coloca o vigia que anuncie o que vir. 5 e 6. E aqui na... Continua a visão mais próxima e precisa. É o último panquete antes do assalto. Entendeu, pessoal? Por isso que fala levantar. Ou seja, o último... Espera-se aqui a explicação. Mas o Senhor arretarda esse tanto. Uma nova expectativa. A do vigia, né, cara? Ou seja, além do panquete ali que ele manda... Se panquetear, né? Que pode ser o último panquete antes da luta, né? Que vai citar. Aqui a questão do vigia vai retardando a visão também. O vigia que o próprio Senhor manda a Israel colocar ali pra ficar vigiando, né, pessoal? Vamos aqui a próxima. Se vir gente montada, um par de cavaleiros montados em chumentos ou montados em camelos, que preste atenção, retoprada atenção, ecrite, estou vendo como vigia, Senhor. Eu estou em prontitão o dia todo e o meu posto a ter vigia, continuo a ter pé a noite toda. Ou seja, aqui o pobre Deus, tipo assim, ele manda vigiar se acaso se um par de cavaleiros tenha montado em chumentos. E aqui o vigia fala que está prontitão esperando pra ver se aparece, né, pessoal? Aqui no tapipa do Peregrino fala Aqui a questão também tem a ver também com a vigília que nós, né, cara, no dia até hoje, temos que ficar vigilante, principalmente durante a noite, que estamos vivendo numa noite, estamos vivendo na minha noite, né, estamos vivendo na escuridão, o que está acontecendo na Terra, né, pessoal? Não estou, estou na escuridão, não consigo ver o que está acontecendo. E aí essa vigília que tem que manter vigiante pra continuar mesmo na escuridão, você está ali vigiante ali também, cara. Também tem essa conexão aí. Um leão, meu senhor, sobre a torre vigia, estou em pé continuamente, ter dia e ter quarta e me opõe noites inteiras, cara. Entendeu, pessoal? Essa questão. E aqui, né, cara, aqui nós estudamos, aqui voltamos aqui no primeiro, interessante. Queridos, estou vendo, aqui começa, então, a noite, então, aqui começa o nove, né, pessoal? Eu vou deixar o capítulo nove. O profeta se oferece para o encargo que, certamente, pede paciência. O profeta não recebe as mensagens de finas quanto quer, mas deve esperar. Entendeu, pessoal? Ficado aí pra onde estão, esperando, não quanto quer, né, cara? Aqui, aqui, se você for procurar em Apacuco, em Xeremias, aqui você vai ver também algo relacionado a essa questão. Como é que você vai aprofundar o estudo, né, pessoal? Vamos pro nove aqui, então. Atenção, chega alguém montado, um par de cavaleiros, e anunciai, caiu, 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 caiu a papilônia. Olha só, cara, tá aí, chega, então, anunciando a queda da papilônia. Atenção, chega alguém montado, um par de cavaleiros. Olha só que interessante, né, cara? Fiquei continuando de pé, e que caiu, caiu, caiu a papilônia, né, cara? E aqui, tá aí, até Ice Status, teceu os teus e chás tem despetaçados por terra. Você lembra que eu coloquei nos vídeos passados ali que o ISIS, o Estado Silâmico, quebrou, né, cara? Aquelas imagens que tinha ali na Síria, aquelas imagens que tinha ali em Palmyra, e tinha o Tembro, o Teipal, em Palmyra, o ISIS foi lá e destruiu, cara. Ou seja, caiu, caiu a papilônia, né, cara? Os teus foram destruídos, né, cara? E nesse contexto, tá a Síria que tá subindo ali pra, também, ali, cara, que vem falando da papilônia. Papilônia, nova ordem mundial, que tava, e tava os trilhantes repeltos, né, cara? Ou seja, ela caiu, exatamente isso, né, cara? E essa nova mundial, que tava, que tava querendo da queda do Assad, né, cara? Querendo dominar a Síria pra dominar o mundo, pra dominar, o mundo tem que dominar a Síria, por questão do ponto estratégico. E como vinha também na Europa, agora nos Estados Unidos e a Rússia, né, depois do Trump e do Putin, né, cara? Também se quebrou um pouco a nova ordem mundial. Ou seja, é anunciando essa queda, tá? Nova ordem mundial, né, caiu a papilônia, os seus teus destruídos, como também foram destruídos, o ISIS destruiu em Palmyra, ali, os teus antigos, o Teipal. E o Irã, e o Irã, que subiu, né, cara? Que tá ali, sitiando o Jesus do Salém, né, cara? Sitiam, né, cara? É questão dos povos suprimidos também, né, cara? Olha só como esse contexto se tá, então. Depois da queda tá a papilônia, que não pôde mais tristados e repelos. Então, ele anunciou que tá checando os cafaleiros. E isso que fala, checando os cafaleiros com cavalos e com seus chumentos, é aquele lado do Irã que não tinha os chumentos e os cavalos, né? Que fim de viagem. Quando checavam ali também, cara, pra chegar em Israel. Também tinha essa explicação aqui, cara. Montar outro par de cafeiros, montar chumentos, né, cara? Camelos, fim do Irã também, essa questão. Então, aqui o 9. Povo meu trilhado na eira. O que escutei do Senhor dos Cercertos? Deus de Israel, isso tu te anuncio. Entendeu, pessoal? Então, aqui... Aqui é a continuação, né? Até... Então, aqui, né? Só que no lugar dos chumentos e no lugar dos camelos, na verdade, são os tanques que estão chegando ali, né, cara? E os cafaleiros são soltados, né, cara? Que estão se aproximando ali, pessoal. Só, naquele contexto ali. E isso, agora, fez um carro com homens e um par de cafaleiros. Então, respondeu e disse, caída é papilônia. Caída é. Então, respondeu e disse, né? E todas as imagens e esculturas dos teus se quebraram no chão. Amalhada minha, trigo da minha eira. Eu vi do Senhor dos Cercertos, Deus de Israel. Isso foi, se anunciei. E... E... Vamos continuar, então. Então, é... Aqui, finalmente... Finalmente, ao longe, os mensageiros anunciados. Até eu já tinha anunciado antes que eles filiam. Aproximam-se. Chegam, pronunciam a mensagem. Era a notícia suspirada. Era a notícia suspirada. Derrota de papilônia. E libertação de suas vítimas. E também tem efeito descontento. Porque depois da queda da papilônia, também tem a libertação dos cativos, né, cara? Ou seja, também nós, no caso, estamos na prisão, né? Quando eu falo, eu sempre falo dos equílipos, né? A cara levantar a cabeça e a sua retenção se aproxima. E a queda da papilônia também significa a libertação dos servos de teus, né, cara? Assim como os realistas foram libertos com a queda da papilônia. Nossa, para a imagem, né, Fer? Então, a questão da imagem também que se quebrá-la. Aqui tem os outros versículos para quem quiser aprofundar o estudo, pessoal. Agora vamos para o 11 e para o 12, cara. É o que digo aqui. Oráculo contra Tuma. E aqui que veio o mais interessante, né, pessoal? Porque poucas pessoas conseguiram... Aqui que eu queria chamar a atenção. Que foi aonde que me chamou a atenção para mim fazer... Até ativar a visão. Até fui cobrado pelo forfeto para mim fazer esse vídeo. E exatamente por causa desse Tuma. Tem até essa cidade que mais ou menos puxou um pouco eu fazer esse vídeo. Porque Tuma é aquela cidade na Síria que foi atacada com um cais químico, né? Que duas vezes, aliás, durante essa guerra de sete anos. E que esses repeltos aí tentaram derrubar o Assad. E Tuma fica ali ao norte de Tamasco. Foi a última cidade agora em Tamasco que foi tomada ali pela Síria ali. Nossos repeltos caíram. Que morreram mais de retorno. Falo novamente, né? Não canso de falar na cara essa questão. Que morreram mais de mil pessoas em uma semana. Mais de 300 crianças morreram em uma semana de bombardeio da Rússia ali em Tuma, pessoal. E agora vem essa Tuma que entra nessa profecia. Sair de 2.700 anos atrás. Que ninguém sabe explicar exatamente essa cidade. Mas tem alguma explicação que eu vou ver se vocês conseguem se entrever. Porque pode ser também... E pode ser também o próprio povo de Israel. Mas como Israel e a Nafaela Mundial estavam tentando derrubar o Assad. E pode ter, como foi anunciado, né? Até esses antigos chuteus ali, israelitas, poderiam estar naquela situação ali também. Tentando derrubar o governo. E sofreu essa questão também os mercenários, né? E também vamos checar nos mercenários de Araba Saltita. Que também, acho que a Araba Saltita agora está fazendo também. Essa é uma aliança com Israel também, pessoal. Piro com a Sistema, que já tem a ver com o Apocalipse. Já tem a ver com a Pesta ali, né? Sentada na... A mulher, né? Pro Instituto do Tesserto. Sentada na Pesta, né? Que pode ser a Turquia, a Araba Saltita. Que já é outro contexto, outros estudos, pessoal. Mas vamos se pôr um pouco mais pra terminar isso aqui, né, cara? Então, oráculo contra Tuma. Alquem me crita ter ser. Figia o que resta da noite. Figia o que resta da noite. O Vigia responde. Fira amanhã e também à noite. Se quereis, perguntai. Perguntai. Finte outra vez. Aqui, o Vigia fala assim... Não precisa ter preso, pessoal. Nós estamos vivendo a escuridão. Nós estamos vigiando. Então, aí vem a pessoa e pergunta. E aí? Mas calma. Continuamos vigiando. Mas se quiser vir perguntar amanhã também, que vem a perguntar amanhã. Mas a Vigia continua. Mais ou menos isso é o contexto. Essa questão aqui. E oráculo contra Tuma, né, pessoal? Que... Que, então, no estudo aqui... Ele vai falar que... Esse oráculo é um exercício de antiquitades. Provavelmente intencionais. Tuma soa parecido com Etom. Se é com silêncio. Ou seja, parecido, né? Não que seja. Etom fica ali um pouco a parte do Mar da Caliléia. Onde a gente viu aqueles tronos da Síria que entraram ontem lá, pessoal. Que foram apatidos. Eu já vou mostrar essa região ali. E ser com silêncio. E, então, essa questão do silêncio, que foi aquelas vítimas ali do químico, né, cara? Também, né, cara? Ou seja, o Mikriton do silêncio, né, cara? E que fica... Tuma soa parecido com Etom e Sir com silêncio, né, cara? Mikriton tem... Tem como fala o... Tem como fala aqui o versículo, né, cara? Oráculo contra Tuma. Oráculo contra Tuma. Alguém Mikriton tem ser. Ou seja, oráculo contra Tuma. Alguém Mikriton tem silêncio. Silêncio daqueles que sofreram um ataque químico ali, talvez, né, pessoal? Porque... E se for olhar bem o contexto, é bem isso mesmo, né? Porque esses mercenários, essas pessoas tentaram derrubar o governo Tassira, o Assad, junto com aqueles rebeldes ali. Mas quem sofreu as consequências foi esse povo, né, cara? Foi essas crianças ali que foram mortas também nesse ataque químico ali, nessa questão que teve dois e depois com parteios, né, cara? E a gente tá vendo aquele insulto a ser agora que tá se entregando. Os rebeldes que pensaram que ia cunhar anistia estão sendo assassinados, maltratados. Mas estão passando por isso pra sua família não ser compartilhadas, destruídas também, como foi ali em Tuma, né, cara? Vocês vão ver aqui o que vai acontecer, mas no Sul ele tá resistindo. A fronteira com Israel tá resistindo, os rebeldes, cara. Amém. E aqui, né, na explicação, né, cara, tu... Eu tô... A pergunta pode ser simples, consulta ao vigia de plantão, mas a noite pede significar uma calamidade que dura. Essa guerra que dura sete anos sendo da Síria, pessoal. Tem essa primavera árabe que derrubou os governos ali, e a Rússia ali que intervém em 2015 com as ruas de sangue. A gente lutou. Ou seja, a noite que tá durando, né, cara? Mas a noite pode significar uma calamidade que dura. A resposta pode ser evasiva e significar que a aurora não trará solução. O conflito deixa tudo suspenso. Ensaiemos uma explicação conjectural e noite no cenário da história, não vemos nem sabemos quanto falta para aclarear. Um profeta sentinela penetra a escuridão, emete o tempo. Todos acorrem a ele pedindo informação. Ele não a possui por hora, mas espera recebê-la. O oráculo retorna ao silêncio e a espera. Me vê, irmão? E aqui, na região ali de Tuma, que teve esse atentado, né, cara? Peso de Tuma, aqui já é a versão online, né? Peso de Tuma, critume de ser. Quarta, o que ouve de noite? Quarta, o que ouve de noite? E disse a quarta, vem até amanhã e também à noite. Se você queres perguntar, perguntar. Falta e finge, né, cara? Então, essa questão aí que eu já expliquei, pessoal. E aqui, então, para mais uma aqui do peso contra a Arábia, até aí, né? Ele continua o peso contra a Arábia, porque a gente falou que a Arábia Saudita se aliou com Israel. E também a Arábia Saudita faz parte, né? Nós estamos tendo a nova ordem mundial. Ela com o armamento dos Estados Unidos, com o armamento da Europa. E também quer ter o pano, né? O governo da Síria. Também tem a luta contra o Irã, né, cara? Contra a Arábia Saudita, né, cara? Os cheitos e os sunitas. E tem essa luta aí, pessoal. Aqui, vamos ver o que eu disse primeiro aqui. Então, depois que terminamos essa questão aqui, tem o Tuma, né, cara? Que foi o mais... E como que se fala assim? Foi o mais notório, né? Que eu queria colocar notoridade nesse estudo aqui. Que ficou ali em eficiência, né? Para a gente fingir essa questão toda ali. E continua aqui. Oráculo contra a Arábia. Cara, é exatamente o que está acontecendo ali, ó. Essas citadas estão levando pãos. Estão levando... Israel já falou, né? A Jordana, eles estão dando a chuta. Mas esses fugitivos da guerra. Que estão checando ali neles, ali, pessoal. E essas regiões, a gente vai ver ali que fala ali. São as regiões ali de Israel. Ou seja, prepare peças de fugitivos. Mas não só esses fugitivos ali, que estão fugindo ali do sul da Síria, esses rebeldes. Mas como até essa guerra estourar ali no norte de Israel. Como se fala ali dos versículos do pessoal mais ao sul. Esse pessoal que está no norte pode também ser fugitivo. E correr ao sul durante essa guerra que pode se iniciar na fronteira ali. E que já está se presagiando, aí, pessoal. Ou seja, oráculo contra lábio. No mato, está esteve, perno a tareia, escarafanas e tatamitas. Sai com água ao encontro dos setentos habitantes de Tema. Levai pãos fugitivos, cara. Exatamente o que está acontecendo ali, cara. Eles levando pãos fugitivos. Mas isso pode... Porque fogem da espada. Está espada fiada. Tos sacos esticados. Está luta escarnicenada. Escarnizada. Está luta escarnizada, pessoal. Está espada fiada. A gente falando que a lua de sangue é espada para o mundo que está ocorrendo, pessoal. Desde os 1014, se aproximando, cada vez mais. Com três superluzes de sangue que já ocorreram, cara. Seguidas, né, cara. Em festas judias, festas relências, irmãos. Aqui, aqui, piso de contra-arábios. Nos postos que está a Arábia saltita, passareis. Olha só como que fala, já. Aqui, essa tradução. Aqui fala, né. No mato, está esteve, perno a tareia. Isso oráculo contra a Arábia. E aqui, olha só como que a Pipe Online já fala. Piso contra a Arábia. Nos postos que está a Arábia, passareis a noite. Ó, viajantes Tetemamim. Ou seja, Tetemamim é uma região aqui do norte da Arábia saltita, pessoal. Ó, ou seja, essa região aqui pode esperar os refugiados. O que vai acontecer dessa guerra aqui toda. Não é só o que está acontecendo. Está aqui, olha o Sul, está aqui. E está chegando os refugiados. Mas também, isso é uma guerra história aqui no norte de Israel. Ó, viajantes Tetemam. Ó, aqui o Mar da Careleca, eu falei, ó. Um pouco mais aqui também. Estão esperados, refugiados, fugindo da espada escanecetora. O que está acontecendo nessa região aqui, pessoal. Ó, viajantes Tetemamim. Sai com água em conta dos setentos. Maratoura está terra Tetemam. Sai com pão em conta dos fugitivos. Ó, Maratoura está terra Tetemam. Sai com pão em conta dos fugitivos. Tetemamim aqui, ó. Um pouco a parte aqui, pessoal. Ó, Jesus está além. Porque fogem diante das espadas. E diante das espadas desampanhadas. E diante do arco armado. E diante do peso da guerra, cara. Entendeu, pessoal? Olha só, cara. Onde fica aqui, ó. Para vocês verem melhor aqui, ó. Onde fica tema. Ou seja, essa região vai receber os refugiados. Ó, onde está rolando a guerra aqui, pessoal. No norte de Israel aqui, ó. No sul da Síria. Ó, Tamásco aqui, ó. Você viu, pessoal? Ou seja, esse pessoal pode esperar refugiados dessa guerra aqui. E terras tetamitas aqui no norte da Arábia, cara. Mas tem aqui mais coisas da Arábia aqui ainda, cara. E orar aqui contra Setar. Para fechar, né, pessoal. Contra Setar. Assim me falou o Senhor. Trento tem um ano. Ano tem tiarista. Acabará a nobreza ter Setar. E dois arqueiros ter Setar. E restará muita pouca coisa. Diz o Senhor ter Israel. Aqui. Aqui, então, fechou, pessoal. Interessante aqui. Porque assim me tira o Senhor tendo até um ano. Como o Santos é jornaleiro. Desaparecerá toda a glória que ia ter que estar. Acho que ali era jornaleiro também, pessoal. Fui falando chartineiro, mas é jornaleiro. Um ano até tiarista, né, cara. Aqui na tradução, aqui na tradução, aqui na tradução, aqui na tradução, aqui na tradução tapibra do perecrino. Né, cara. E aqui um ano, como o Santos é jornaleiro. Que na verdade quer dizer mercenários, pessoal. Você vai pegar a tradução para essa tiarista ou jornaleira. Na verdade, é mercenários. E o que ocorre bastante ali nessa retacina. Esses mercenários. Que o mundo inteiro, né, cara. Tanto o estado de Silâmbulo. Como ali os dos rebeldes que também tentaram interromper o governo de Assate, né, cara. Então, por que sentir isso, Senhor? Tendo que um ano, como o Santos é jornaleiro, desaparecerá toda a clora de tequetar. Esse aparecerá toda a clora de tequetar. E quequetar, pessoal, como foi colocado aqui também em outro estudo, que a clora de tequetar, como foi usada aqui, significa força militar. Israel, ele se glorifica, né, cara. Porque ele tem o setor multiferro, que está ali se curando, por enquanto, em alguns mísseis que estão vindo do norte da Síria. Ali no seu norte, do sul da Síria. Ele também chacanhou todas as guerras contra os árabes. Ele chacanhou. Tanto que você chacanha em Jesus e Salém. Você fala, ah, os caras estão se encheando ali. Pode acontecer a guerra de novo. Tá aí, um rapaz foi entrevistado, né. Um senhor foi entrevistado. E ele até falou assim, ah, esses árabes aí não se cantam de apanhar de nós. Olha só como eles estão subestimando esses árabes na situação, esses excércitos, esses salamistas que estão ali. Porque eles chacanharam várias outras guerras, pessoal. E, aliás, chacanharam a guerra como aumentaram o seu território. Ou seja, eles estão até... É aquilo que não pode acontecer, né, cara. Você não pode subestimar o adversário, né, cara. E pode estar acontecendo essa situação aí, né, cara. Contra a clória, né, etc. É a clória, então, esses excércitos aí, né, cara. A gente viu esse excércitos chegando ali no norte de Israel, os tanques do norte de Israel chegando, pessoal. Até tanques do norte de Israel ali, passando para a Xortânia também. Eu notifiquei no feed aqui, cara. E os restantes do número dos frecheiros, os poterosos filhos tequetar, serão diminuídos, porque assim tis o Senhor teus de Israel. Olha só, cara. E os restantes do número dos frecheiros, né, cara. Os soltados, né. Os poterosos dos filhos tequetar, serão diminuídos, porque assim tis o Senhor teus de Israel. E para terminar aqui o estudo, né, cara, setar era uma grande tribo do norte da Arábia. Entendeu, pessoal? Ao que parece, possuía experientes arqueiros que militavam como mercenário em excércitos estrangeiros. Ou seja, pessoal, só que esse setar é uma sentença das tribos de Israel que viviam no norte da Arábia Saudita. E agora você tem, então, agora você tem, então, essa aliança entre Israel e Arábia Saudita nesse momento de tensão contra o povo árabe aqui. Irmãos, para você ver como que esses tribos israelenses já dominavam um pouco esse norte aqui. E pode ter muitas tribos de Israel aqui ainda no norte, que estão batendo esses mercenários que estão mandando ali. Por contexto ali nessa guerra da Síria, cara. Irmãos, assim, e assim, assim acabou, cara, olha só, cara. Setar era uma grande tribo do norte da Arábia, o que parece possuía experientes arqueiros que militavam como mercenário em excércitos estrangeiros, né, cara. E a clora de Setar se acabará, né, cara, também em toda essa questão. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse versículo, cara. A queda tá filônica, cara. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ver quantos minutos ficou. De 22h para meia hora, que eu pensava mesmo em deixar aí meia hora. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram, eu vou trazer outros versículos. Espero que ajude a nós ter tempo aí para estudar mais alguns versículos dessa píblia relacionada a esses acontecimentos do momento, pessoal. Essa festilha e essas profecias aí tem milhares de anos atrás que estão se cumprindo agora, né. Principalmente aqui naquela, essas profecias tutaniel, né, os animais. E todos esses contextos que parece que tá se convertendo aqui para a terceira guerra mundial, a guerra do Armageddon e o levantamento do anticristo. E o grande terremoto que vai citar na Terra Santa e a intervenção do Senhor, né. Quando vai destruir o excesso de Koki e Makoki e seus excessos serão enterrados em Israel, né, pessoal. Por isso e as chances que vieram do Norte para o Tefê. Mas não é o fim ainda, pessoal. Como eu disse ali, né, esperamos essa noite. A angústia até essa noite dura bastante, né, cara. Mas vamos manter a festilha e esperar o Acordo de Deus esse amanhecer, né, quando finalizar, né, pessoal. Uma praça que todos se passem até mais. Valeu. Obrigado aí para quem tá o like aí também, para quem compartilha. Para essa festilha checar, esse tudo checar a mais safante, né, cara. As mais pessoas, né, cara, que ainda tomem. Praça, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.